Música Tela dividida aí, o João Magalhães já conversei, está no Conversei com a primeira dama aí da Maciel Seja bem-vinda, boa tarde Vamos começar aí com as imagens de três políticos piauíenses O João dizia que acha que isso nunca mais vai acontecer na história política do Brasil Você tem aí o seguinte Você tem o senador eleito pelo Piauí, o Wellington Dias Que foi encarregado pelo presidente eleito Lula De coordenar as mudanças no orçamento para o ano que vem Coordenar mudanças no orçamento de acordo com as propostas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva No mês você tem o senador Cid Nogueira Atual ministro da Casa Civil vai coordenar a transição por parte do presidente Jair Bolsonaro E do outro lado você tem o senador Marcelo Castro que é o relator geral do orçamento, senador piauiense Então são três nomes da política piauiense com relevância extrema nesse momento político do Brasil Eu vou começar com a Aida Maciel Ainda, o Piauí em destaque, mas em destaque de verdade mesmo no Senado Nacional Exatamente, desde o início quando se falou o nome de Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil E aqui no sistema, o dia de comunicação, a gente acompanhou esse processo para e passo Com os comentários, o João e toda a equipe aqui do Política do Dia A gente já falava do destaque e do orgulho de muitos piauienses em ter a representatividade em nível federal E num cargo desse, inclusive sendo chamado como um ministro forte, como um super ministro na época Não foi isso, João? Então, aí o que acontece? Depois a gente vê no processo a atuação de Marcelo Castro Além da gente já ter acompanhado, claro, toda a história do ministro Ciro, como eu falei agora No cenário, nas comissões, na área da saúde, agora no orçamento E com toda a sua bagagem, a gente vê também despontar e protagonizar no governo federal Marcelo Castro, que vai ser de suma importância, uma pasta de suma importância que é o orçamento Um relator que já vem fazendo todo esse trabalho dentro do governo e essa ponte com o Piauí também O Wellington Dias, inegavelmente, governador, mais de uma vez do nosso estado Deputado, uma carreira que a gente já está sempre falando aqui esses dias Quando fizemos esse histórico para ele ser eleito senador, agora senador E vemos agora também o seu nome aí despontando no cenário nacional Protagonizando, desculpe, a campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, estava inclusive lá nesse primeiro pronunciamento Já como presidente eleito Então, assim, inegável a trajetória dos três E eu acho que para os piauienses, independente de ser protagonizando ao lado de Bolsonaro ou de Lula Aí os três no caso, cada um do seu lado Orgulho de todo mundo e importantes agora, nesse momento de transição tão delicado Em que a gente acompanhou aí, teve essa demora do presidente, mas ele se pronunciou ontem Então, assim, esse é um momento, Douglas e colegas, muito delicado Eu acho que é muito mais diferenciado do que a própria eleição Que é a transição, depois de tanta animosidade, depois de tanta disputa E que ainda temos nas ruas alguns insatisfeitos Da forma que nós já mostramos hoje aqui no ODN E certamente iremos comentar Então, eu acho que esse é um momento histórico para o Piauí Para a história política do Piauí João Magalhães, os três, aliás, os três vão ser os três senadores do Piauí A partir de meio de janeiro, meio de fevereiro, aliás Quando sai o Manoferro e entra o Wellington Dias E serão os três representantes do Piauí no Senado Federal Nós temos aí uma participação, nós teremos uma participação Sem dúvida de Wellington Dias em algum cargo No governo federal, algum cargo o senador eleito vai ocupar É indiscutível isso Ciro Nogueira permanece na oposição Inicialmente permanece na oposição Mas um líder de muita força Mas um líder de muita força, principalmente com a criação da federação Entre progressistas e União Brasil Será uma federação fortíssima E Marcelo Castro também continuou com uma relevância muito grande Por conta de ser o relator do orçamento E ser um aliado de primeira hora Sim, inclusive ministro da saúde Ministro da saúde de Dilma, entendeu? Então assim, para o Piauí, João Acho que nesse momento não é um estado do Brasil Que tem a tamanha importância nesse instante política como tem o Piauí É verdade, Douglas Os três estão ali perto da chave do cofre, vamos dizer Alguns já com poder de fato E outros com uma perspectiva de ampliar muito os seus poderes Então, isso é interessante Porque a gente sempre diz o seguinte Quando um piauiense ocupa um cargo de destaque É inegável que ele sempre terá um olhar especial para o Estado É claro que a responsabilidade desses políticos é com todo o país Mas se você é do Piauí, é um político do Piauí Conquistou o seu mandato no Piauí É óbvio que você vai ter um olhar especial Vai ter mais atenção Vai tratar como prioridade, obviamente O envio de recursos O desenvolvimento de ações dentro do Piauí E a gente tem visto isso na prática com o próprio Ciro Nogueira É bom lembrar que ele foi, desde o governo Michel Temer até agora O principal responsável pela chegada de recursos federais no Piauí É inegável os recursos que ele trouxe para o Estado Seja por meio de prefeituras Ou seja por meio diretamente de emendas Mas é certo que Ciro Nogueira tem cumprido bem esse papel De trazer recursos para o Estado Marcelo Castro, de fato, tem esse É bom lembrar que quando ele ocupou o cargo de ministro da Saúde Douglas e colegas, não sei se vocês estão lembrados Mas ele mais que dobrou a quantidade de recursos para o custeio da saúde do Piauí O chamado teto de gasto Exatamente Aliás, diga-se passagem Essa elevação do teto de gasto Seja uma vez elevado o teto de gasto Não pode baixar mais Exatamente Então quando ele teve a oportunidade Ocupou lá o Ministério da Saúde Ele fez pela saúde do Piauí Algo muito importante Que foi elevar em muito a quantidade de recursos Que vem para a saúde do Piauí E que não pode haver mais redução Só pode aumentar Mas não pode diminuir E o Wellington Dias Obviamente, todo piauiense já conhece a sua atuação Desde seus primeiros dois mandatos como governador Assim como também Quando teve quatro anos no Senado Foi líder do PT no Senado Agora há uma expectativa bem maior De que a sua influência cresça Nos próximos governos Lula E no próximo governo Lula E obviamente que de domingo para cá A gente tem visto provas de que de fato Esse seu poder deve sim Aumentar de forma considerável Afinal de contas Lula deu a ele O encarregou De ser o responsável Por essa adequação ao orçamento de 2023 Deixando o orçamento com a cara Do próximo governo Então de fato É um momento único Eu não acredito que isso volte a se repetir tão cedo Então é claro que como piauiense A população sempre vai cobrar Que eles aproveitem esse momento Para trabalhar por todo o país Mas tendo sempre um olhar especial Para o Piauí Principalmente para desenvolver aquelas ações Que o piauiense tanto espera Em todas as áreas da gestão pública Agora Eliezer Nesse caso específico Você tem os três piauiense Agora a tarefa Muito embora o presidente da Câmara Tenha se colocado à disposição O presidente do Senado da mesma forma O presidente eleito Não vai ser uma tarefa fácil Para o senador eleito Elton Dias Conseguir implementar as alterações Que o presidente eleito Lula solicitou Exatamente Boa tarde a você Douglas Aos colegas e telespectadores Por isso foi dado a ele esta missão Não é tão difícil É um grande articulador Sabe dialogar Tem trânsito livre Nos mais diversos espaços políticos E é claro Precisa se destacar o protagonismo De piauiense no cenário nacional É importante para nós E sempre cria a expectativa De retornos práticos De benefícios Para o estado do Piauí É claro que deve ter havido O critério do relacionamento pessoal Você já tem um relator Do orçamento piauiense Um senador eleito Que protagonizou a campanha de Lula também Então haja aí uma afinidade Para se chegar aos consensos necessários Fica mais fácil Mais rápido E lembrar Que o estado do Piauí De acordo com o resultado das urnas É o mais lulista do Brasil Proporcionalmente Deu a maior votação Ao presidente eleito 76% dos votos Aqui do Piauí Foram para o ex-presidente Lula Ganhou nos 224 municípios Então isso reforça A expectativa De um olhar especial Uma atenção Para essa população Que tanto confiou Wellington Dias O Wellington Dias Estando com esse protagonismo Marcelo Castro Com esse protagonismo Reflete Em primeiro lugar A confiança Que o povo do Piauí Deposita no presidente eleito Presidente Lula Bom, vamos mudar aqui Vamos mudar aqui De assunto Mas continuando Na política, óbvio A próxima imagem aí, por favor Do deputado estadual Reeleito João Mattson Do MDB Ele acompanhou O presidente da Assembleia Legislativa Vice-governador eleito Tem ministro Que desse filho No almoço Com os novos parlamentares Que a partir de fevereiro 2023 Foram parte do Legislativo Participaram os deputados eleitos Rubens Vieira Do PT Doutor Tales Do Progressistas Doutor Vinícius Nascimento Do PT O Felipe Sampaio Que é filho Do vice-governador eleito Tem ministro que desse filho De João Valencar Do Republicanos Aldo Gil Do Progressistas E Gil Carlos Do PT João Mattson Que é cotado Para a presidência Da casa Engraçado aí Ô Edna Que A gente vê aí Um contato aí Tem muita gente da oposição Não todos Mas alguns da oposição E de fato Dos presidenciáveis Da Assembleia O único presidente É João Mattson É verdade Sinalizando De certa forma Será uma simpatia De ter ministro O que é filho Pelo nome dele A impressão que eu tenho É essa Obviamente De que como ele é O único dos presidenciáveis Da Assembleia Presentes De fato Demonstra Agora aquela história Só para constar João Aquela informação que eu trouxe De que haveria Uma eleição Com os nove Parlamentares eleitos Do MDB Para decidir Dos três João Mattson Elogiano E Severo E Severo Eolário Qual seria o candidato A presidência Da Assembleia Pela sigla E isso no caso Não haver consenso Se houvesse um consenso Em relação ao nome De alguém Essa eleição Não aconteceria Esse processo todo Não existiria Será que já houve Um consenso Em relação a João Mattson Indicativo pela foto Pelo menos Porque por exemplo O PSD O que é que se diz Nos bastidores O PSD teria aí Basicamente Teria uma Participação Importante No primeiro escalão Do governo Rafael Fonteles Sim E a possibilidade real Da Esposa do Deputado Federal Júlio César Assumir o Senado Com a ida de Wellington Dias Para o Ministério Sim é verdade De fato O PSD Deve ser bastante Contemplado Nesse novo Formato Afinal de contas Um gabinete No Senado É algo Que politicamente Contribui muito Para o crescimento Do partido Há uma expectativa Também Douglas Do próprio PSD E aí já é Conversa de bastidores Nacionais Conversa nacional Do PSD Indicar Ficar com algum Ministério Lá com Gilberto Cassado Já está certo Já está certo E é bom lembrar Da proximidade De Júlio César Com o Kassab E claro Dos bastidores Estaduais Comenta-se a possibilidade Do deputado Georgiano Neto Ficar com duas secretarias O que de fato É uma estrutura Muito boa Claro que ele tem Um grupo político Muito grande Mas o grupo Do PSD Tem como ser Bastante contemplado Uma delas Seria a Sars Que já não é mais É verdade É uma pasta cotada É uma pasta cotada Mas não vai se consolidar Mas existem várias outras estruturas Dentro do governo Que podem aí ser Para contemplar O grupo político Do deputado Georgiano Neto A própria convocação Da Simone Para a Assembleia Pode ser Também Uma forma de contemplar É uma forma de contemplar Também Aliás Convocar Quer dizer O L.S. tocou aí Na convocação De Simone Pereira Para a Assembleia A dona Jussara Não é isso? A Jussara Lima Para o Senado Isso é considerado São consideradas Formas de contemplar Porque como o João disse Não é pouca coisa Você assume Mesmo como suplemento Mas assume o Senado Federal Uma cadeira No Senado Federal É muita coisa Principalmente Você considerando A capilaridade política Que isso dá João É muita coisa Principalmente Sendo esposa Do deputado Júlio César Que é um dos principais Articuladores Um político muito respeitado Em Brasília Certamente Com mais um voto Ele já tem um voto dele Na Câmara Federal Com mais um voto No Senado Certamente Ajudaria bastante Ele A se movimentar Politicamente Lá em Brasília E aí Quem se beneficia Dessa história É o PSD De Gilberto Kassab Porque ganhou uma cadeira Lá no No Senado Federal Gente Eu queria Dá para usar As imagens Da matéria Do Eliezer Eu queria só Bem rápido Ouvir a opinião De todos vocês Aqui Começando com Aida Maciel Por exemplo Eu acho Que qualquer forma De radicalismo Deve ser condenada Seja radicalismo De esquerda Seja radicalismo De direita Radicalismo De centro Como também Qualquer forma De fanatismo Deve ser Condenada Enfim Acho Acho que Certas As situações Cabem 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 Por exemplo No guarda-chuva Da liberdade De expressão Mas Não cabem No guarda-chuva Da moralidade No guarda-chuva Do fortalecimento Da democracia Do respeito Às leis Do respeito Às instituições Então Aliás Eu fui fazer Essa reportagem Hoje Proibiram Por exemplo Os manifestantes De darem entrevista Então sim A imprensa Podia ter combinado De ninguém ir Também Sabe A imprensa Eu acho que também A imprensa Ela precisa também Ela é Ela é Ela é Ela é voz ativa Quando um colega Um parceiro Uma parceira De trabalho Sofre algum tipo De constrangimento Mas nesse aspecto Também Ah Então por que Vocês estão olhando Para a câmera Essas que estão Olhando para a câmera Então se a imprensa Não vai Ninguém vai cobrir Deixa lá Todo mundo falando Isso eu estou falando Não é porque É essa manifestação É qualquer uma Manifestação Quer dizer Você tinha uma espécie Lá de xerife Que acompanhava Toda pessoa Que se aproximava Da imprensa Para não falar Para não falar Sem contar Intervenção federal Qual o sentido De uma intervenção federal No estado do Piauí Em Teresina Quer dizer Então na verdade Na verdade De fato Isso cabe Na democracia Faz parte A democracia É um regime Conflituoso Por natureza Mas é da Maciel É preciso haver limites É preciso E aí eu acho Que não é mais Numa questão só ideológica Acho que é uma questão Também de cada um Fazer uma reflexão Pessoal Bom Temos pouco tempo Esse assunto complexo Mas vou pontuar Duas coisas aqui Muito se falou Principalmente nessa eleição No estado democrático De direito Na constituição E na liberdade De expressão Esse quadro Que nosso colega Passou hoje Que por coincidência Em nível nacional Ontem Um repórter De expressão nacional Passou também A gente viu Até numa matéria É uma questão Que se remete Direto Douglas e colegas A tão questionada Liberdade de imprensa Tantas críticas Foram feitas Em relação A planos de governo Em relação A liberdade de expressão Então É de direito Sim O manifesto Agora Baseado em que Eu ouvi o seu comentário Antes E concordo E vi a matéria Do Eliezer Existem todos Os pontos da lei Em que situação Há intervenção federal Nós jornalistas Sabemos bem A luta que a gente tem Com a liberdade de expressão É uma pauta Tanto que todos Foram cobrir E é claro Que estão posando Para a câmera Intervenção federal E todas as suas manifestações Então Falasse Quem Quem quisesse Falar Assim como a gente Vai para a rua E faz perguntas E fala quem quer Ali também Eu tenho certeza Que de muita gente Queria falar E o Eliezer No Bastidores Me disse que conversou Com algumas pessoas Então eu acho Que algumas pessoas Queriam falar E foram impedidas De falar Não tinha um xerife Lá Uma espécie de xerife Ficava monitorando É muito triste A gente ver isso Como é que você Se você faz uma manifestação É porque você quer divulgar A manifestação E você quer falar Então além Do ato em si Ser questionável Ainda teve Esse mal estar E é muito ruim Para a democracia brasileira Num momento em que a gente Fala tanto de democracia E que essas mesmas pessoas Ou esse mesmo grupo Em todo o país Estamparam nas pontes Do país Intervenção Então É isso Viu Douglas Eu acho que a gente Deve respeitar os dois lados Mas também Vamos combinar aqui Uma coisa É não cobrir mais Esse tipo de manifestação Pronto Não cobrir mais Estou sendo muito sincero aqui Agora se é do ponto de vista Do jornalista Se quiser cobrir Tudo bem Na minha opinião não Entendeu Na minha opinião não Porque assim Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Cobrir Cobrir um evento Que não quer a presença Da imprensa Eliezer Bem rápido Aí por conta do tempo Eu vou cobrir um evento Que eu tenho que narrar Os fatos Tenho que fazer Com uma passagem Que é quando o repórter Aparece falando Porque as pessoas lá São proibidas De falarem com a imprensa Ora Não quer falar com a imprensa A imprensa não vai Eliezer Pronto Acabou Faz sentido Não faz sentido A maioria das pessoas É bom frisar Que estavam lá Eu conheço muitas pessoas De outros Vários Do jornalismo Que queriam falar A maioria das pessoas Equilibradas Conscientes Estavam ali exercendo Um direito Da livre manifestação Acreditam que é o caso De intervenção militar Estavam lá pedindo Está tudo dentro Está tudo bem Agora serem acuadas Por outras pessoas Agora Um ou outro fanático No meio do movimento Desvirtuando O objetivo Dando um sentido Pesado Aquele movimento Realmente É de se lamentar Pessoas que queriam ali Coibir a ação Da imprensa Generalizando Rotulando A imprensa Como se a imprensa Tivesse um lado político Que é oposto Ao deles Sem conhecer Que emissora Nós somos Que tipo de profissional Nós somos Qual o serviço Que nós prestamos Qual é o interesse Meu enquanto jornalista De deturpar a informação É burrice Nenhum profissional sério Trabalha dessa forma Deturpando os fatos A gente simplesmente Retrata E ali eu me senti Na obrigação De abrir o espaço Eu procurei Quem estava ali A frente No som Quem se apresentava Como coordenação Eu disse Olha Estamos aqui Fazendo a cobertura Vocês tem espaço O espaço está aberto Para vocês manifestarem Aquilo que vocês acharem Mais importante Mas simplesmente Fomos ali Rechaçados E além dessas pessoas Não quererem falar Ainda tentaram pedir Outros manifestantes E mais fácil Para falar também Você tem um grupo Que não quer falar Tudo bem Agora Daí você dizer Chegar para o Renato Chegar para o meu primo Não você não pode falar Se fosse eu Vou falar Qual o motivo Vai me bater agora? Você vai me matar? Outro dia Vocês não estão aqui Exercendo o direito De expressão De se manifestar Eu também estou exercendo Eu vou exercendo O direito de liberdade De expressão Eu vou falar Qual o motivo Que eu não vou falar Você está entendendo? Então quer dizer É não cobrir mais Só dar uma passada Como é que alguém vai falar Não, está para ele falar Com a imprensa Beleza Segue viagem Vai embora Acabou essa história Pronto Porque quando começar A fazer esse tipo De manifestação Não quer falar Com a imprensa E ninguém foi E não sai noticiar Não sai uma linha Em nenhum lugar Acaba Acaba Qual o sentido De uma manifestação Dessa sem uma Repercussão Muito obrigado Então ao João Magalhães Ainda Marcel Elieze Obrigado Coloca aí o balanceiro Amanhã Comando geral A partir das 6 horas da manhã Na FM o dia 92,7 Eu já apresentei Eu confundi Porque eu já apresentei Eu estou também Com um dengue É diferente Coloca aí o comando geral Que é o horário normal Comando geral Normal 6 horas da manhã Na FM o dia 92,7 E a partir das 7 da manhã O dia TV Sempre com as primeiras E principais informações do dia Muito abraço a todos Muito obrigado pela audiência João Obrigado Éida Obrigado Elieze Obrigado E o telespectador Telespectadora também Muito obrigado Amanhã o Jornal Dia News Está de volta A partir da 1 da tarde Com o que aconteceu De mais importante Em todo o Pião Até lá